Se que ela nunca vai voltar Eu vou cansar de procurar Bebida, balada, agora é tudo igual Deixa esse boy passando mal Curvas igual é do teu corpo eu não encontrei mais O nosso amor se completava, era pista e motor Eu tô vivendo as madrugadas que ficou pra trás Meu coração é abstinência pelo teu calor Lembro do uso dos efeitos no lençol da cama O cheiro é psicoativo, suor que derrama Sua pele excita dopamina, quer alta dosagem Na saliência do consumo se perde a blindagem Hoje o cheiro não é de amor, mas tá exalando Pelo quarto a substância é dependência, mas não provoca o barato Em picos de felicidade e euforia extrema Ela se foi meu coração, arritmia com frequência Depressão e a rebordosa é compulsiva e sem controle O grau que tá meu vício me transforma em um risco Pena que a droga do amor não existe tratamento A abstinência desse peito é que virou um tormento Lembro do uso dos efeitos no lençol da cama O cheiro é psicoativo, suor que derrama Sua pele excita dopamina, quer alta dosagem Nossa aliança do consumo se perde a blindagem Sei que ela nunca vai voltar, eu vou cansar de procurar Bebida, balada, agora é tudo igual Deixa esse boy passando mal Curvas igual é do teu corpo eu não encontrei mais O nosso amor se completava, era pista e motor Eu tô vivendo as madrugadas que ficou pra trás Meu coração é abstinência pelo teu calor Lembro do uso dos efeitos no lençol da cama O cheiro é psicoativo, suor que derrama Sua pele excita dopamina, quer alta dosagem Nossa aliança do consumo se perde a blindagem Sorrisos em meu rosto, garanto que bem menos Uma impotência por você que eu admito mesmo Mas foi no colo desse boy, seu coração não dói Você levou a cura e essa doença me corrói Na sua boca foi morango, o êxtase do amor Do jeito que eu te consumia, aumentava o teor Você marcou a minha vida, a abstinência fica Você na cama fez o que nenhuma fez na vida Lembro do uso dos efeitos no lençol da cama O cheiro é psicoativo, suor que derrama Sua pele excita dopamina, quer alta dosagem Nossa aliança do consumo se perde a blindagem Sei que ela nunca vai voltar, eu vou cansar de procurar Bebida, balada, agora é tudo igual Deixo esse boy passando mal 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 Obrigado.